Logo no início da sessão, o vereador Antônio Viveiros, o magnata do PEM, usou a tribuna para solicitar providências da Polícia Militar no sentido de reativar o posto da PM no terminal rodoviário de Santa Inês. Foi até rodoviária, e é onde eu estive conversando com aqueles trabalhadores, conversando com os passageiros que por ali passam, e lá eu ouvi deles que a falta de segurança está muito grande naquele local, e eu já sei que lá tinha, alguns anos atrás, uma gurita da Polícia Militar, então agora não estão mais exercendo os trabalhos lá dentro. E eu fiz esse requerimento pedindo que o nosso Coronel Coutrin enviasse uma equipe da Polícia Militar para dar reforço naquele terminal rodoviário, para ajudar aquela população que estão trabalhando ali, ganhando o seu pão de cada dia. Então, se eu queria que ele tomasse as providências e colocasse esse policial lá para ajudar aquela comunidade, aqueles trabalhadores, isso era como se fosse um presente que ele estava dando ao dia do trabalho, para eles lá, certa segurança, para eles no dia a dia de trabalho naquela rodoviária. A vereadora Maria Alves, do PHS, aproveitou a sessão para cobrar e pedir maior celeridade na instalação das câmeras de vídeo monitoramento que já foram anunciadas pelo governo do estado. A gente está cobrando devido ao grande número de imaginais que vem nos atacando, idosos, pessoas que vão fazer saques em bancos. A gente tem recebido reclamação de pessoas que vêm sentindo essa dificuldade. A segurança não está suficiente, o número de policiais. Então, a gente pede que essas câmeras venham a ser colocadas para que melhorem, vai ser bom para a polícia, vai ser bom para a comunidade. E com isso, com certeza, vai amenizar o número de assalto devido às câmeras que eles vão ficar preocupados que estão sendo filmadas. Já o vereador Breno Raposo, do DEM, usou a tribuna para pedir providências do poder público quanto ao atendimento no Hospital Municipal Tomás Martins, que, segundo o vereador, tem deixado a desejar. Estive lá no Hospital Municipal e vi uma enorme fila de pessoas em pé tentando tomar medicação. Além do grande número de pessoas nessa fila, havia muitas outras pessoas para atendimento médico. E eu ressaltei no meu discurso que havia uma pessoa, por volta de três e pouco da tarde, que não conseguiu uma ultrassom porque não tinha mais o médico. O médico já tinha ido embora. E isso nos preocupa porque no meio da tarde de uma quinta-feira, o médico não atende nem até as quatro horas. E de lá, a paciente teve que ir a uma clínica particular, fazer esse atendimento para depois levar esse exame para o médico plantonista. Isso é muito ruim porque a população é muito carente, a população não tem recurso suficiente para custear um exame, por mais barato que seja. E a gente vem insistindo em que essa situação não pode continuar. Breno aproveitou o momento para fazer uma denúncia. Segundo o vereador, um funcionário de um órgão público estaria favorecendo um escritório de advocacia com indicações. O que para a ordem dos advogados do Brasil, subsessão de Santa Inês, é considerado uma prática ilegal. Essa denúncia, ela parte da OAB, da subsessão de Santa Inês, da qual eu faço parte. E a gente foi constatado lá que há funcionários direcionando os clientes de determinado advogado para uma única e específica. E essa pessoa que faz esse direcionamento recebe por isso. E ela comete crime quando ela recebe valores para direcionar clientes para determinado advogado. E o advogado pratica infração disciplinar prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados. Essa situação é grave porque esse servidor utiliza do serviço público para poder oferir renda, oferir dinheiro em prejuízo de uma determinada classe. No caso, é o dos advogados. Outro assunto discutido na sessão foi a lei do plantão de farmácias, que já existe no município, mas não é cumprida. O vereador Raimundo Alves, o filho da farmácia, do PEM, disse que para que o plantão possa funcionar, tem que haver segurança. Que a gente faça uma modificação, sim, nessa lei, para que também venha a ter mais segurança para os nossos farmacêuticos, nossos proprietários de farmácia. E que a gente possa trazer também, até implantar dentro desse curso de medicina, que é para vir para a nossa cidade, o curso de farmácia. Porque o nosso povo, para se formar em farmácia, temos que ir até a cidade de Bacabal. Essa lei é boa, sim, vai servir para a própria comunidade, que não tem farmácia trabalhando à noite. E, muitas das vezes, a gente quer comprar um remédio, porque na área da saúde, a gente procura e não encontra, para comprar um medicamento. E hoje, já tem várias farmácias no nosso município, e que não seja só uma farmácia aberta de plantão, que seja duas ou três, né? Então, a gente vê com muito carinho essa situação. Pois é, esses foram os principais assuntos debatidos aqui na sessão da Câmara Municipal. E eu estou aqui com o Manuel dos Reis, do PSDB, presidente da casa, que vai fazer uma breve avaliação sobre essa sessão na Câmara Municipal, nessa sexta-feira. Positiva, né, presidente? Olha, os vereadores, cada dia, estão procurando se adaptar naquilo que diz o papel do vereador. Então, cada requerimento, cada preocupação que cada um tem, é louvável a vir nessa casa. É importante que a população acompanhe os trabalhos. Esse é o trabalho da Câmara de Vereadores. Vereadores é para cobrar, é para ver onde estão os erros. E essa casa tem dado apoio a todos os colegas naquilo que significa erro, nós estamos correndo atrás para consertar. Com relação à Polícia Militar, isso a gente tem pedido há vários dias. Acredito que, com mais esse pedido, pode ser que o posto policial lá da rodoviária seja mais visto, com mais frequência. É o que a gente sempre quer. A gente sabe que ali, principalmente no horário da noite, é necessário mais rondas policiais. Eu acredito que depois desse esforço, desse pedido da Câmara Municipal, eu acredito que vai ser louvável e que possa ser mais visto naquele local, mais frequente que da Polícia Militar. A questão do plantão de farmácias. Os vereadores estão se reunindo para cobrar maior celeridade, cobrar que essas leis sejam cumpridas aqui no município? É, na verdade, tem várias que é preciso reativá-las. Essa do plantão de farmácia, talvez seja uma das discussões muito importantes e que ela vai mexer, realmente, com os donos de farmácia. Porque a maioria dos donos de farmácia acham que é perigoso ficar de plantão à noite pelo fato da segurança. Hoje, não só em Santo Enei, mas em todo o país, vive carente com tantas marginais às noites, andando pela cidade. E, às vezes, os donos de plantão têm até medo de ficar mesmo ali, aguardando algum cliente chegar. Mas esse assunto é para a gente discutir. E se for louvável e aprovado por todos os colegas e o dono de farmácia aceitar, da minha parte, será bem-vindo para que possa a gente ter um trabalho que possa servir a nossa comunidade. E se for louvável e aprovado por todos os colegas,